Oi amores! Se você não me conhece ainda, eu me chamo Fabiana e você está em um maravilhoso canal de artesanato. Amores, no vídeo de hoje eu estou apaixonada. Olha aqui, olha essas coisas maravilhosas aqui, gente. Não, dá uma olhadinha nessa flor. Esse daqui vai ser o nosso arranjo que nós vamos estar fazendo aqui no passo a passo, tá bom, amores? Olha que coisa mais linda, gente. Olha isso. Olha essa flor, olha essa folha aqui maravilhosa, amores. Olha. Eu prendi elas aqui juntas pra colocar aqui no vasinho, né? Mas eu vou montar tudo aqui com vocês no passo a passo, tá bom? Olha só. Eu bolei esse miolo aqui. Olha esse miolo, gente, que diferente, que coisa linda. Eu fiz um miolo grandão, né? Pra estar de acordo com o tamanho da nossa flor, afinal é uma flor grande, né? Então tem que ter um miolo que fica harmonioso com o tamanho da flor, certo? Se for um miolinho muito pequenininho, né? Ele não vai nem aparecer, não vai destacar. Então eu bolei esse miolo aqui. Eu creio que vocês vão se apaixonar por ele. É bem fácil de ser feito. Da mesma forma que eu fiz o miolo, eu fiz também esses complementos. Olha que coisa fofa, gente. Não é uma gracinha, amores? Olha. Fiz complemento, tá? A folhagem é a nossa maravilhosa que eu ensinei no vídeo anterior, tá bom, amores? Eu não vou estar mostrando aqui de novo essa folha, porque no vídeo anterior a gente já tem, tá bom? É só você ver o meu vídeo anterior a esse, ok? Eu só vou ensinar mesmo a pintura aqui pra vocês, tá? Como foi que eu fiz pra ficar com essa cor maravilhosa aqui, certo? Olha que lindo, gente. Arranjo pra Natal, né? Maravilhoso. Deixa eu mostrar pra vocês agora os frisadores que eu utilizei, tá? Lembrando que eu sou vendedora aqui da Império Belas Artes Frisadores, tá? A maior fábrica de frisadores em resina atualmente. Você quer um orçamentinho de qualquer peça dessas que eu vou te mostrar? Me chama no WhatsApp, tá aqui embaixo na telinha. Eu vou fazer um orçamentinho pra você, você vai se apaixonar, tá bom, amores? Corre, aproveita essa semana, vai ter reajuste de preços, a resina subiu. Então vamos que vamos, tá? Vem que eu tô amando, meninas. Vamos lá. Pra fazer a nossa maravilhosa folhagem, como eu mostrei no vídeo anterior, amores, eu usei a nossa maravilhosa Palmeira Leque, tá? É a nossa Palmeira Leque GG. Olha o tamanho dessa folha perto de mim, amores. Maravilhosa, né? Eu tô usando ela bastante agora pros meus arranjos de Natal. Essas decorações natalinas com essa folha aqui, amores. Show de bola, tá? Você não precisa nem fazer muita flor, né? Você vai fazer bastante folhagem e o teu arranjo vai ficar belíssimo, certo? Com um frisador desse aqui, que ele é grandão, você consegue fazer todos os tamanhos, né? É só diminuir o molde, como essas aqui que eu fiz, olha. Elas são bem menorzinhas, tá vendo? Mas são frisadas aqui nesse frisador, ó. Certo? Então, é maravilhoso uma peça coringa pra você ter esse frisador, certo? Pra esses nossos complementinhos aqui, amores, olha. Tá vendo a folhinha? Olha que fofa. Eu fiz no EVA verde, né? E dei uma sprayzada de dourado nele. Eu usei essa folhinha aqui, ó. Essa fofura daqui, ela é a folha da Magnolia Silvestre, tá? Olha, ela tem todo um movimento na borda, certo? É uma folha maravilhosa, tá? Você consegue fazer com ela. Folha pra orquídea, folha pra lírio, folha pra tulipa e a folha pra Magnolia também, né? Ou então, usa assim como eu, ó. Cadê? Aqui. Pra complemento de arranjo, certo? Olha que frisado bonito que ela tem, gente. Linda, né? Agora, pra nossa flor, vamos lá. Essa nossa flor, amor, nós estamos usando as peças aqui, que são os lançamentos de 2022, tá? Olha. Esse daqui é o frisador da Rosa Teresa G, tá? Rosa Teresa G. Pra tá fazendo as pétalas aqui da nossa flor. As pétalas maiores, né? Porque essa flor, ela foi feita com dois tamanhos de pétala, tá? Essas pétalas aqui de fora são com a Rosa Teresa G. E essas pétalas aqui menores de dentro, são com a nossa Rosa Teresa M, ok? Pra nossa flor ficar harmoniosa, eu usei os dois tamanhos de pétala, tá? Então, olha o tamanho aqui das duas juntas, pra vocês terem uma noção, olha. Vem? Essa aqui é a M e essa aqui é a G, ó. Vem? Por assim, pra vocês verem. Essa daqui é maior, certo? Pra tá compondo aí a nossa flor, tá? Pra essa sépala aqui, olha. Olha essa sépala, gente. Que maravilhosa que eu fiz. Vendo? Essa sépala, amores, eu usei o nosso frisador da sépala conjugada especial, tá? Esse frisador aqui fica uma sépala bem gorducha, bem realista, né? Olha, é um frisador que tem cinco pontas, tá? Sua sépala vai ficar com cinco dedinhos, né? Como eu sempre digo, tá bom? E agora, amores, pra fazer o nosso miolinho. Esse nosso miolinho aqui, eu utilizei nada mais, nada menos que essa maravilhosa aqui, olha. É a sépala especial conjugada P, tá bom, amor? Olha, ela é bem pequenininha, tá vendo? Ela quase não tem frisado, tá, amores? Ela é só pra fazer mesmo esse movimento boleadinho, né? Ó, tá vendo? Pra tá formando aqui, ó, esse miolinho fofo, certo? Mas eu vou tá frisando aqui no passo a passo, mostrando tudo certinho pra vocês quando foi que eu fiz. Ok, amores? Olha que ideia maravilhosa pro Natal, né? O que vocês acham? Aí você fala, Fabi, mas eu não quero pro Natal. Então, amor, faz de outra cor, né? Vai dar um arranjo também maravilhoso, que não seja Natalino, né? Que seja um arranjo mais pro dia a dia mesmo. Tá bom, meus amores? E é isso aí, interessou, quer um orçamentinho? Me chama no WhatsApp, tô disponível pra atender você, certo? Vamos lá pro nosso passo a passo fazer essas belezuras, amores. Olha que coisa mais linda. Não tá maravilhoso? Nossa, tô apaixonada por essa flor, gente. Muito linda, realmente. Então, eu já volto com vocês, ok? Bom, amores, eu vou começar o passo a passo colocando um quadrado de EVA branco pra esquentar. E vamos tá frisando aí primeiro a nossa rosa Tereza tamanho M, ok? Essa daí é a média. Deixa o EVA amolecer bem, né? Coloca no frisador, encaixa a tampa e joga o peso do corpo em cima. Essa flor tem um frisado bem bonito, né? Olha, ficam umas bolinhas na borda. Agrega um charme a mais, né? É uma flor que vai ficar bem grande. Agora eu vou frisar também, né? A rosa Tereza grande. Esse daí é o frisador da rosa Tereza G, lançamento 2022 aqui da Império. Olha só, espera o EVA amolecer bem. Coloca no frisador, encaixa a tampa e joga o peso do corpo em cima. Pra cada flor, amor, nós vamos precisar de 5 pétalas grandes e 4 pétalas M, tá bom? 5 grandes e 4 médias. Agora, amores, eu vou tá frisando a sépala pequena especial conjugada, tá bom? Olha só. É super fácil, né, de frisar. Como eu disse, ela tem um frisadinho bem suave, né? É mais pra tá fazendo essa marcação no EVA e fica com esse efeito boleado gordutinho. Tá? Pra tá fazendo aí o nosso miolo da flor. Agora, um quadrado de verde escuro. Eu vou tá frisando a nossa sépala conjugada especial 5 pontas grande. É uma sépala bem gorducha, bem realista. Eu amo essa sépala, gente. Maravilhosa. Fica um frisado bem bonito. Olha só. Eu acho ela fantástica, viu? Agora, amores, pra recortar, eu sempre faço da mesma maneira, né? Olha só. Eu dou um cortezinho até quase o centro, separando aí os dedinhos da sépala. Acho que o que é mais fácil pra cortar dessa maneira, olha. Aí eu venho cortando ali, né? As bordas do mesmo lado do molde, olha. Aí eu viro o molde ao contrário e corto as bordas do outro lado, certo? Olha como ela é fofa. Parece uma estrela, né? Agora, pra cortar a sépala pequenininha, é a mesma coisa, tá? Amores, pra cada miolinho da flor, eu usei 6, tá bom? 6 moldes dessa sépala pequena, ok? Fica um miolo bem bonito, bem vistoso, né? Miolo grande, pra flor grande. Então, ficou fantástico. Também corto da mesma maneira que eu cortei a anterior, né? Eu fiz no EVA branco, porque depois eu vou estar pintando aqui, né? De dourado, olha. Maravilhoso. As pétalas da flor é o mais simples, né, amor? É só você tá seguindo ali a marcação que o frisador deixou. E tá recortando em volta. Tô vendo? Tira todas as rebarbas, né, pra ficar bonitinho aí o corte da pétala. Aí eu vou cortar aqui as duas pétalas, né? A média e a grande. Elas são iguais, só muda o tamanho, tá? São iguaizinhos, o frisado é igualzinho, olha. Agora, amores, eu peguei um arame encapado branco e vou estar colando atrás das minhas pétalas, tá bom? Eu fiz as pétalas com o arame, né? Eu fiz colando o arame pra conseguir estar montando a flor de uma maneira que ela fique mais harmoniosa, tá? Pra aproveitar o arame, olha, eu passo cola dos dois lados, tá vendo? Aí eu colo uma pétala de cada lado e depois eu corto com a tesoura, separando elas, né? Eu tentei fazer sem aramar, mas eu não gostei do efeito, tá bom, amores? Por isso que eu aramei as minhas pétalas. Pra atingir as minhas pétalas, eu mergulhei elas na anilina amarela, tá? Espeto ali no isopor, né, pra secar. É uma anilina solúvel no álcool, tá? Então o álcool evapora, ela seca bem rápido, né? Pra pintar a minha sépala grande, eu tô usando a tinta verde musgo, tá? É a tinta PVA verde musgo número 513. Eu gosto bastante desse verde, né? Quem me acompanha já sabe, eu não troco esse verde, amores, que eu acho muito bonito ele. Maravilhoso, é um verde bem escuro, né? Então quando eu quero esse efeito de verde bem escuro, eu sempre uso esse verde musgo aí, certo? Eu coloquei um papelão ali, porque agora eu vou pintar as coisas, né? Pra não tá sujando aí a minha bancada, olha. Aí, amores, o que que eu fiz? Eu vou tá cortando no meio de cada dedinho da sépala, tá vendo? Separando eles, então cada dedinho da sépala vai ficar com duas partes, tá? Pra depois quando eu colar atrás da flor, dá a impressão de que a sépala tem vários dedinhos, né? Eu gostei bastante desse efeito aí, eu achei que ficou com uma cara também bem bonita, assim. Dou uma amassadinha, olha, pra dar uma desconstruída nele, fica bem legal esse efeito. A tinta que eu vou tá usando, amores, é essa tinta spray color jean, na cor rose gold, como vocês estão vendo no vídeo, tá bom? Vou pintar aqui a nossa folha, pra mostrar pra vocês como foi que eu fiz essa pintura, tá? Eu frisei a folha, né, na palmeira leque, com o EVA verde claro, tá? E aí eu dou essa sprayzada dos dois lados, com essa spray rose gold, certo? Olha como é que fica. Aí peguei a tinta dourada agora, tá? Essa tinta daí é da Chemicolor, na cor ouro. Aí eu venho nas bordas, olha. Dou uma sprayzada nas bordas, em cima da folha, só pelo lado direito, certo? Olha como fica. É porque no vídeo não dá pra ver muito bem, né? Mas fica a ponta dourada e o rose gold no meio, fica bem bonito esse efeito. Aí eu espetei a folha ali pra dar uma secada, né? E vou mostrar pra vocês agora as pétalas da flor, olha como eu fiz. Peguei o spray rose gold. E pintei na parte de cima até o meio de cada pétala, tá bom, amores? Olha, a parte de trás eu não pintei porque eu queria que ficasse amarelo mesmo, tá bom? Agora, amores, pra montar o miolinho da flor, eu peguei um arame galvanizado, número 16, que ele é mais grossinho. Separei ali as minhas seis sépalas, né? Como eu disse, vamos precisar de seis. Eu vou tá furando ali no centro da minha primeira sépala, tá? Passo cola ali no ganchinho do arame pra colar ali a primeira sépala. E detalhe, amores, essa primeira sépala, vocês vão passar cola ali nas bordas dela e vai tá colando ela o mais fechadinho que você conseguir, certo? Porque, pra não ficar aberto, ia aparecer aquele arame lá dentro, né? Porque senão ia ficar meio estranho aí aparecendo aquele arame ali, olha. Eu vou mostrar no vídeo pra vocês verem. Tá vendo que tá aparecendo o arame? Aí, quando vocês fizerem isso, dê uma gotinha na pontinha só, né? Dos dedinhos da sépala e fecha em cima, olha. Pra ficar bem fechadinho e bem bonitinho aí o acabamento da primeira sépala, tá bom? Feito isso, agora eu vou tá colando aí a segunda sépala, intercalando com a primeira. Olha só como é simples, amores. Daí, se vocês quiserem fazer depois aquele acabamentinho, né? Que eu tô usando aí nesse meu arranjo. É dessa maneira que eu fiz, tá bom? É igual. A única diferença é que pro miolinho eu usei seis sépalas. E pra aquele acabamentinho, você vai usar mais sépalas, né? Você vai usar as sépalas de acordo ao tamanho que você queira que fique o acabamento, né? Que ele fica mais comprido. Olha só como já vai ficando gorduchinho aí esse miolinho, gente. Eu dou uma gotinha de cola agora só nas pontinhas, olha, dela. E vou colando ali, ó, intercalando, né? Com o anterior. Olha que fofura que vai ficando esse miolo, gente. Muito lindo, viu? Aí, eu vou colar outra sépala. Dou uma gotinha também ali de cola nas pontinhas. Aí, vou tá colando ali, intercalando também. E agora, a última sépala, a última sépala, a mesma coisa, né? Faço cola ali nas pontinhas. Cola ali, né? Intercalando. E vai tá prontinho aí o miolo da sua flor. Eu creio que vocês vão aproveitar esse miolo em vários modelos de flores, né? Flores grandes. Eu achei que ficou muito bonito, viu, amores? Muito bonito. Muito de bom gosto. Ficou maravilhoso esse miolo, meninas. Digam aí pra mim o que vocês estão achando nos comentários. Não ficou uma fofura esse miolo? Pra pintar, amores, como eu disse, olha, o spray, né? Da tinta ouro, olha. Eu pinto bem direitinho ali, né? O miolo, pra ele ficar todo douradão, bonitão. Olha como fica lindo, gente. Maravilhoso, né? Aí, o espeto ali pra secar. E aí, agora, amores, eu tô usando essa tinta óleo. É a tinta verde oliva, número 334, tá bom? Pra quem quiser esse tom de verde, é essa cor que eu falei pra vocês, tá? Eu molho ali a minha buchinha, olha. E vou tá pintando agora ali o início ali da folha, né? Eu passo mesclando essa tinta verde junto ali com a tinta spray rose gold. Ficou bem bonito esse efeito, amores. Eu gostei bastante também desse verde oliva, viu? Fica muito bonito mesmo. Dou uma espalhada, né? Pra dar uma mesclada ali. Tá vendo como fica? E aí, passo um pouquinho atrás também. Tem umas partes que fica manchado, né? Com o verde mesclado na ponta. Eu gosto bastante desse efeito, entendeu? Por isso que eu deixo, né? As pétalas da flor, a mesma coisa, olha. Pego o verde oliva. E dou uma esfumada ali embaixo, tá vendo? Só na parte da frente da pétala, tá? Atrás, como eu disse, eu não pintei. Ficou só com o amarelo mesmo da anilina, olha. Eu fiz isso em todas as pétalas, certo? Como eu disse pra vocês, agora pra montar a nossa flor, são quatro pétalas médias, tá? Nós vamos começar aqui com elas, né? Olha só. Eu posiciono ela ali, seguro ali o araminho, olha. Pego a minha fita floral. E vou começar aí, tá prendendo a primeira pétala. Aí, eu venho com a segunda. Prendo com a fita floral. Venho com a terceira pétala. Observa que eu tô prendendo ali os araminhos, amor. Tá vendo? Os araminhos que estão... Que eu colei nas pétalas, né? Que estão ali embaixo, ó. Então, eu prendi ali. Tá tudo aramado, amor. O bom é isso. Depois, você vai modelar da maneira que você achar melhor. Entendeu? Aí, agora, eu vou dar a gotinha de cola instantânea ali, bem na parte de baixo, pra não fechar demais, né? O início da flor, que senão também vai matar o miolo e ninguém vai ver ele, entendeu? Então, eu dei uma gotinha de cola só embaixo mesmo, né? Nas pétalas. Olha como fica lindo. Não é maravilhoso, amores? Eu tô apaixonada por essa flor. É uma flor belíssima, tá? Acho que depois eu vou fazer até outros arranjos com outras cores dela, porque... Maravilhosa, viu, amores? E pra finalizar aí a flor, amores, agora é só vocês colocarem, né? As cinco pétalas grandes. Façam a mesma coisa. Vão prendendo embaixo, né? O araminho ali das pétalas com a fita floral. Como eu disse, tudo tá aramado, então depois você vai poder deixar ela mais aberta ou mais fechada. Ela vai ficar... Essas pétalas vão ficar na posição que você preferir, que você achar que ficou mais harmonioso, tá bom? Olha que flor grande e linda, amores. Não é fantástica? Achei ela maravilhosa. Aí, atrás, amores, pro acabamento ficar bonito, eu vou furar ali no centro. Eu aumento o buraco ali, né? Com o cabo do pincel. Pra poder tá colando ali atrás dessa minha rosa. Observa a sépala, né? Que eu cortei os dedinhos dela no meio. Olha como ela fica mais espalhadinha, mais bonitinha. Eu gostei bastante, assim, desse efeito. Aí, eu passo cola ali, né? Nos dedinhos dela. Vou colar direitinho ali atrás da minha rosa. E olha como fica maravilhoso. Não tá linda essa flor, gente? Olha isso. Maravilhosa, né? Amores, pra engrossar o cabo das minhas flores, eu sempre uso a minha mangueirinha espaguete, né? Eu vou colocar minha mangueirinha espaguete ali pra engrossar o cabo da flor. Faço um ganchinho na ponta do arame, né? Pra prender esse espaguete ali, olha. E o acabamento é feito com a fita floral verde, né? Coloco ali a minha folha, que eu pintei aqui com vocês agora. E vou tá encapando até embaixo, certo? Algumas flores eu coloquei uma folha e eu fiz várias folhas separadas, né? Como eu mostrei no vídeo anterior. Pra tá deixando o arranjo bem recheado com essa folhagem maravilhosa. E olha como é simples de ser feita, amores. Não é linda? Olha que fantástica. Aí eu peguei um vasinho, mexi um quilo de gesso. Deixei o gesso já numa consistência meio dura, né? Pra tá montando aí o arranjo. O arranjo, pra ser montado, não tem mistério, né, amor? E eu sempre coloco as folhas maiores atrás. Aí venho com as rosas mais altas depois, né? Coloco na frente das folhas e as menorzinhas na frente do vaso, né? Pra todas se destacarem. Feito isso, amores. Depois é só você esperar o gesso secar e tá modelando aí, né? As folhas, as flores, na posição que fica mais harmonioso. Tchau. 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 Prontinho, amores! E assim ficou o nosso maravilhoso arranjo. Eu achei que ficou belíssimo, amores! Super de bom gosto com essa folhagem, essa flor maravilhosa. Amei tudo, amei esse miolo. Com certeza vou estar usando ele bastante agora nas minhas flores grandes. Eu achei que ficou fantástico esse efeito com o miolo assim. Se vocês quiserem, depois que eu mostro pra vocês como eu fiz, né, esses complementos, aqui eu posso gravar um vídeo ensinando, tá? Mas eu não acho que vocês vão querer porque é da mesma maneira que foi feito o miolo, né? É só vocês estarem acrescentando aí essa folha maravilhosa, ó. Que vai ficar igualzinho o meu, tá bom, amores? Frisadores utilizados aqui da Império. A nossa Palmeiralec GG, maravilhosa. Cépala conjugada especial G, cinco pontas. A nossa rosa Tereza, tamanho M e tamanho G. Olha que linda, gente! Linda essa peça, né? E a nossa Cépala conjugada especial P, pra fazer aí o miolinho dessa flor maravilhosa. Eu gostei de tudo, gostei das cores. Eu amei tudo, amores. Digam aí pra mim o que vocês acharam nos comentários, tá bom? E é isso! Quem gostou já sabe, curte, compartilha, me ajuda a divulgar mais esse trabalho, ok? Olha que lindo, gente! Olha isso! A gente se encontra no próximo vídeo! Tchau! Tchau!